Então, shalom, shalom a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é um grandíssimo prazer, uma grande satisfação estar com vocês aqui falando e não somente falando daquilo que é mais importante, mas principalmente realizando o que há de mais importante nas nossas vidas, realizando o desenvolvimento humano, realizando o amor, a justiça e a sabedoria. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, eu posso dizer, sem sombras de dúvidas, que se trata de um dos temas mais importantes a serem tratados na atualidade e que, por outro lado, estão à margem das discussões centrais nesse momento tão decisivo para toda a humanidade. Eu peço a todos vocês, por favor, que compartilhem esse vídeo, que compartilhem agora, estamos com quase 150 pessoas ao vivo, eu peço que tenhamos 300 compartilhamentos já, porque essa é uma daquelas mensagens que precisam começar a pautar parte das discussões nesse momento de pandemia mundial. Vamos falar agora sobre o valor da vida. No âmbito das escrituras, o tópico central aqui, ou inicial, a nossa referência das escrituras sagradas, vai tratar das contagens do povo de Israel. Nós temos uma relação extremamente misteriosa das contagens do povo de Israel com epidemias. E nós vamos aqui, com a bênção do Eterno, com a bênção do Criador, destrinchar o segredo que há por trás dessa questão. E a partir das escrituras sagradas, a partir da compreensão do sod, do segredo que há por trás da letra, nós vamos trazer aqui algumas ideias extremamente importantes que eu digo novamente, devem começar a ser parte essencial das grandes discussões da humanidade. por isso eu peço a vocês, eu peço a todos vocês, que além de compartilharem esse conteúdo, depois que terminarmos toda a nossa reflexão, o nosso estudo, que aqueles que eu tenho certeza que serão a maioria dos que estão acompanhando essa live, que comecem a trazer essa discussão que eu vou agora gerar à tona, em seus posts, nos comentários, comentários de sites, de revistas, jornais, da grande mídia. Vamos lá então. Eu vou começar agora citando alguns versículos das escrituras sagradas. Eu vou começar por Crônicas, Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 21. Você que está aí com as escrituras sagradas, eu convido você a fazer o acompanhamento comigo. Acompanhe comigo, tá bom? Então vamos abrir lá em Primeira Crônicas 21. E eu peço a todos, inclusive, que vão compartilhando essa transmissão, que será essencial para muita gente. Para dar referências e até mesmo para salvar vidas. E se levantou uma acusação, ou acusador, contra o povo de Israel. E ele incitou Davi, nosso amado rei Davi de bendita memória, a contar, a fazer uma contagem, a fazer o censo do povo de Israel. E disse Davi para Joab e para os ministros do povo, Vão, contem, façam o censo do povo de Israel, desde Beersheva até Dan, desde o extremo do país ao outro. No Brasil seria como dizer, do Oiapoque ao Chuí. E tragam para mim o número, e assim eu saberei o número do povo de Israel. Prestem atenção no mistério que tem aqui. E disse Joab, que o eterno acrescente ao seu povo, cem vezes mais. Que Deus multiplique o povo de Israel. O Senhor já não é o rei do povo. O povo inteiro já não são seus servidores, seus súditos. Por que que o Senhor está pedindo isso? Por que que o Senhor está pedindo uma contagem? O Senhor trará com isso culpa para o povo de Israel. Porém, a palavra de Davi foi imposta para Joab e saiu Joab. E ele caminhou em todo Israel e veio até Jerusalém. E foi negativo aos olhos de Deus isto e feriu Israel. Prestem bem atenção. A contagem foi negativa aos olhos de Deus e Deus feriu o povo de Israel. Vamos agora para o livro de Êxodo. Prestem bem atenção. Eu vejo muitas pessoas perdidas. Eu vejo muitas pessoas buscando com líderes religiosos. Qual é a orientação correta, a orientação de Deus, a orientação das escrituras para esses momentos. E eu digo, escutem por favor o que dizem as escrituras. Nestas passagens, justamente nas passagens que falam de epidemia. Hoje nós vemos muitas referências religiosas. Algumas famosas, algumas nem tanto. Se colocando num lugar de profetas. Tentando através de seus discursos, Colocar a culpa nesse, a culpa naquele. De modo que favoreçam a percepção do público em relação à posição deles. De modo que eles coloquem a si mesmos e as suas instruções. Como os corretos, os protegidos, os blindados. E o restante da humanidade será apanhada pela epidemia. Aquela pessoa que busca a verdade, que não lida com a religião como um torcedor de futebol, Já percebeu o engano destes líderes religiosos. Vários deles, e preste bem atenção, independente da religião. Então, judeus, muçulmanos e cristãos, aqueles que pregaram a supremacia de sua fé, Dizendo que a epidemia não seria, não atingiria as pessoas que seguissem suas instruções. Alguns deles já morreram, por conta da própria epidemia. Então as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem referências. Isso me lembra muito bem aquelas passagens nas escrituras em que o Eterno diz, Nunca mais deixarei homem algum dizer, Deus me falou, palavras de Deus. Por quê? Porque infelizmente, A quantidade de líderes religiosos que mentem, Que dizem que são palavras de Deus, que ouviram de Deus, que tiveram uma revelação, É muito grande. E assim era na época das escrituras. A quantidade de falsos profetas era muitíssimo maior do que a quantidade de verdadeiros profetas. Por isso eu digo, você que está buscando de verdade o que as escrituras dizem, Venham ouvir o que as escrituras dizem. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos, Aqueles que não ouviram, eu peço para vocês, Escutem os outros vídeos que eu fiz, sempre trazendo as escrituras. Eu mostrei como Moisés reagiu às epidemias. E estas foram Algumas das melhores mensagens que eu trouxe na minha vida. Não são minhas. São simplesmente as nossas referências das escrituras. Agora prestem bem atenção. Já vimos lá no capítulo 21 de 1ª Crônicas, Que o rei Davi teve a ideia de contar o povo de Israel, E que isso de alguma forma aborreceu o Eterno. E além de aborrecer o Eterno, Isso trouxe uma epidemia, Trouxe mortes Ao povo de Israel. Vamos agora para Êxodo capítulo 30, A partir do versículo 11, Do versículo 12. Êxodo 30, versículo 12. Abre aí. Você que realmente gosta de estudar, Você que quer ter referência, Que não quer ser enganado, manipulado, Que quer ter coerência no seu caminho, Presta bem atenção. Abre aí. Abre aí. O Eterno diz para Moisés. Eu peço novamente para vocês compartilharem. Temos aqui quase 400 pessoas ao vivo. 300 pessoas ao vivo. E eu peço a vocês que compartilhem. Eu não estou fazendo isso por mim, Ou pela casa de meu pai. Estou fazendo isso, Porque essa mensagem, É a mensagem das escrituras, É uma mensagem edificante para todos. Independente da religião. Independente até mesmo de ter religião. Essa mensagem tem que ser difundida. Nós precisamos começar a pautar as discussões. E não somente sermos, Como eu já estou vendo aqui em alguns comentários, Lamentáveis e tristes e pequenos, Torcedores de políticos. Prestem bem atenção, Compartilhem. Compartilhem essa mensagem. Êxodo 30, Versículo 12. Que te sai, Trosh bené Israel, Ilif kuderemo. Moisés, Diz o Eterno. Quando tu contares o povo de Israel, De acordo com suas contagens, Que cada um dê um resgate, Dê uma expiação, Por sua vida para o Eterno, Quando for contado. Ou seja, Contagem é algo perigoso. Classificar as pessoas em números, É algo temeroso e perigoso. Então o Eterno diz, Quando vocês forem contar, Cuidado com a contagem. E quando cada um der algo, Quando cada um der uma expiação, Por sua alma, Por seu espírito, Então não acontecerá Uma epidemia, Por causa da contagem. Então a gente vê algo aqui, Absurdamente impressionante. A contagem de seres humanos, Numerar seres humanos, Como fizeram os nazistas, Malditos. Eles numeravam as pessoas, Eles pegavam ferros incandescentes, E numeravam as pessoas em seus braços, De acordo com o número. Você é o número 1, O número 2, O número 3.515, E assim por diante. Numerar pessoas, Equiparar pessoas a simples números, Dentro de uma multidão, Dizem as escrituras, É algo perigoso, É algo temeroso, Não devemos fazê-lo. E quando nós vamos contar as pessoas, Devemos tomar cuidado. Qual é o cuidado? Prestem atenção. Isso dará a todo aquele que passar pela contagem, Metade de um shekel. Metade de uma moeda, De um peso, De ouro. E essa moeda seria dada, Como contribuição, Como colaboração, Para a obra, De Deus. Para o tabernáculo, Para o templo, Para o lugar, Da onde sairia, A instrução divina. Então vemos daqui, Baseado em, Crônicas, Primeira Crônicas, Capítulo 21, A partir do versículo 13, Perdão, Desde o início do capítulo, Capítulo 21, E Êxodo, 30, A partir do versículo 12, Que contagem é algo perigoso, Contar pessoas é algo perigoso. Mas nós vemos aqui, Em Êxodo, Qual é o elixir, Qual é o remédio. Às vezes é necessário contar as pessoas, Para que nós tenhamos planejamentos políticos, Planejamentos de políticas públicas. Temos que saber quantas pessoas tem. Qual é o segredo, então? Eu vou revelar para vocês, Presta atenção. E peço novamente que vocês, Compartilhem esse vídeo. Compartilhem, Você que é judeu, Você que se interessa pelo judaísmo, Você que é evangélico, Que também se interessa pela palavra de Deus, Principalmente aqui, Partindo diretamente, Do original, Do hebraico, Você que é espírita, Você que é de qualquer religião, Ou sem religião também, Que se interessa por essa mensagem, Compartilha esse vídeo. Então vamos lá, O primeiro segredo, Que eu quero compartilhar com vocês, É o seguinte, A palavra, O termo, Utilizado pelas escrituras, Para dizer, Quando você contar, As pessoas, Quando tu contardes, É que, Tiçá, Que tiçá, Ao pé da letra, Não significa quando você contar, Mas significa quando você, Exaltar, Quando você, Erguer, As pessoas, Ou seja, O eterno, Nos dá, Já, Na ordenança, Na forma como ele ordena, Fazer a contagem, O remédio, Contra os danos, De uma contagem, E a explicação do porquê, Que a contagem, Pode ser negativa, Se não for feita com cuidado, O eterno diz, Quando ergueres as pessoas, O que ele está querendo nos dizer, Que se não tivermos, Uma atitude, De erguer, Cada indivíduo, Que a gente conta, Cada número, Se nós não dermos, O devido valor, A cada alma, Que está sendo contada, E nós tratarmos ela, Somente como um, Número, Nós estaremos colocando, Não somente, Essas pessoas em risco, Mas toda a sociedade, Em risco, O eterno, Está nos dizendo, Que uma sociedade, Cujas pessoas, São tratadas, Como um número, É uma sociedade, Que está se colocando, Em perigo, E é exatamente isso, Esse perigo, Que nós devemos combater, Hoje, No planeta Terra, E mais especificamente, Falando, No Brasil, Estamos vendo, Os noticiários, Falando sobre, Estatísticas, Estamos vendo, Os políticos, Os governantes, Falando sobre números, E estamos vendo, E estamos vendo, O povo, Nós, Cada um de nós, Que somos influenciados, Pelo bombardeio, Desse tipo de mídia, A entrarmos, Nas discussões, De acordo com, Os parâmetros, Que eles colocam, Não, Nós não devemos entrar, Nas discussões, Tratando as pessoas, Como simples números, Quantos morreram, Quantos podem vir a morrer, Quantos por cento, Qual é a letalidade, Ah, O Brasil está melhor que esse, Está pior que aquele, Não é assim que se trata, A vida humana, O eterno diz, Que te sá, Quando você for alçar, Cada um dos que você conta, E ele já está nos dando a resposta, Eleve a importância, Reconheça a importância, Ressalte o valor, De cada vida humana, Vidas humanas, Não são números, Todo aquele que é realmente, Crente na palavra de Deus, Não pode aceitar, Tratar-se em vidas humanas, Como números, Está escrito em Gênesis, Que o ser humano, Independente do ser humano que for, Seja judeu, Católico, Evangelico, Espírita, Muçulmano, Do candomblé, Hare Krishna, Budista, Ateu, Todos esses foram criados, A imagem e semelhança de Deus, A vida humana é sagrada, E ela não pode ser, Tratada como estatística, Como mais um número, E eu estou chamando, Todos vocês que estão assistindo, Somos quase 400 ao vivo agora, Estou chamando vocês, Para que me ajudem, A trazer esta discussão, A tona, Precisamos ver, Quem é cada um, Desses seres humanos, E quando começarmos a ver as pessoas, Como imagem e semelhança de Deus, O foco do nosso discurso, Não estará no número de mortes, Nas expectativas, Mas sim, Em trabalhar mais e mais, Para conservarmos, A vida, Continuam dizendo as escrituras, Peço novamente que compartilhem, Temos aqui, Quase 400 likes, E só, Sem compartilhamentos, Faça o bem, Faça o bem para outras pessoas, Com um simples clique, Você pode estar salvando vidas, Você pode estar resgatando almas, É um simples clique, É isso, Que o eterno pede de você agora, Só compartilha, Assim a gente fará a nossa parte, E assim seremos abençoados também, Presta atenção no que dizem, As escrituras, O eterno diz, Você quer, Salvar a vida? Então conte cada pessoa, Pela contribuição que ela faz, Olha que coisa linda, Que cada um dê, Um valor específico, É um valor baixo, Mas o simbolismo, Desse valor que era doado, Para a obra de Deus, Ele tinha como intuito, Mostrar que cada uma dessas pessoas, Não é um número, Mas é uma parte na soma, Da construção de uma sociedade, Divina, Então, Quando você falar de uma pessoa, Não se refira a um número, Porque ela pode ser, Um professor, Uma professora, Um assistente social, Uma enfermeira, Um pai, Uma avó, Um irmão, Um amigo, Quantas dessas pessoas, Que estão morrendo, E que estão morrendo, De uma forma, Extremamente triste, Isoladas, De suas famílias, Muitas delas, Já, Sem direito ao enterro, Não são almas, Que tem uma contribuição, Maravilhosa com a sociedade, Quantos não são pais, E mães, Anônimos, Mas que, Batalharam, A vida toda, Até, O momento de suas mortes, Para sustentar os seus filhos, Com dignidade, Com honra, Quantas dessas pessoas, Que não estão sendo tratadas, Como número, Não fazem parte, Daquele grupo de pessoas, Que sai de noite, De forma anônima, Para ajudar uma pessoa carente, Dando uma sopa, Dando um agasalho, Será que elas merecem ser tratadas, Como números? Eu respondo, E as escrituras respondem, Elas não merecem ser tratadas, Como números? Nós devemos, Prestar atenção em cada um, Na hora da contagem, De uma forma mais importante ainda, Na contribuição, Que elas dão ao mundo, E eu repito, Contribuição não necessita, Não tem que ser necessariamente, Algo que as torna famosas, Mas contribuição, É o amor, Que o marido dá à esposa, A esposa ao marido, Os filhos aos pais, Os avós, Como os avós, Estão sendo tratados, Ah, mas era uma pessoa, Acima de 60 anos, E daí que era uma pessoa, Acima de 60 anos, Quem falou que essa pessoa, Acima de 60 anos, Não tem inclusive, A bagagem, A história, Os valores, Necessários para se formar, Uma geração, Às vezes você tem, Mil jovens, Dez mil jovens, Que sem uma pessoa, Acima de 60 anos, Viverão como simples animais, Em seus instintos, E às vezes, Uma pessoa de 60, De 70, De 80 anos, De 90 anos, Através de sua experiência de vida, Do conhecimento amealiado, Ajuda a transformar, 400 jovens, Que estavam perdidos, Em 400 representantes, Da nata da humanidade, Existe um, Um dito no Talmud, Na tradição judaica, Que diz, En dohin nefesh, Bifnei nefesh, Você não pode, Dar preferência, Para uma vida, Se isso servir, De razão para, Excluir uma outra vida, Eu vou trazer um caso, Muito interessante, Que aconteceu lá em Israel, Eu li sobre esse caso, Traz para mim também, Por favor, filho, Isso aí que você está bebendo, Prestem bem atenção, Eu li um artigo, De um, Israelense, Que escreveu, Sobre, Um caso, Que ele esteve envolvido, Ele foi chamado, Acho como testemunha, Uma pessoa, Que atravessou o farol vermelho, E que foi chamada, Pela justiça, Para prestar contas, Aquele de limão, Só passava, Tinha café, E aí ele foi, No tribunal, E ele viu, Que na antessala do tribunal, A grande maioria das pessoas, Que estavam naquele momento, Se referiam, A mesma infração, Elas tinham passado o farol vermelho, Um farol, Que fica, Numa rua, Anterior a um hospital, De emergência, E o motivo, Que eles tinham passado o farol, É porque havia uma ambulância atrás, Buzinando com a sirene, E assim, Eles passaram o farol, Atravessaram o farol, Para dar precedência, A ambulância que vinha atrás, E bom, O autor do artigo, Ele disse, Eu acho que está certo, Eu acho que essas pessoas todas, Vão contar com a compreensão do juiz, E serão absolvidas, Eu pergunto para vocês, Inclusive, Qual é a opinião de vocês, Obrigado, Vocês acham que essas pessoas, Deveriam ser absolvidas pelo juiz, Ou não, Afinal de contas, Elas atravessaram o farol vermelho, Com o intuito de salvar, A pessoa que havia na ambulância atrás, Que estava com sua sirene ligada, E no momento em que ele, Ele entra para escutar, Qual será o julgamento e o veredito, Para a surpresa dele, O juiz diz, Primeiro lugar, Eu simpatizo, Eu compreendo, Eu me solidarizo com a sua atitude, Com a atitude de todos vocês, Porém, Eu preciso fazer uma pergunta, Quantas pessoas tinham, No seu carro, Na hora que você, Atravessou o farol vermelho, A pessoa, No caso disse, Tinham, Cinco pessoas no carro, E o juiz, Com toda a sua experiência, De anos, De magistério, De julgamentos, O juiz, Perguntou, E quem foi que disse, Que você tem o direito, De colocar, Essas cinco vidas em risco, Para salvar, Uma vida, Que está lá atrás, O autor do artigo, Disse que ele ficou, Desconcertado pelo argumento, Que no primeiro momento, Ele ficou revoltado, Porém, Lhe veio, O princípio judaico, Não existem vidas mais importantes, Ou vidas menos importantes, Não podemos categorizar as pessoas, Por sua idade, Por sua formação, E assim por diante, Pessoas não são números, Então se uma pessoa aparece, Se uma pessoa tem precedência, Se ele chegou antes, Ele deve ser salvo, E não devemos olhar para as pessoas, De acordo com atributos secundários, Eu quero, Eu quero trazer uma, Uma história importantíssima, Que ilustra muito bem isso, É de um homem chamado, Lívio Libresco, Prestem atenção, Lívio Libresco, Quem foi Lívio Libresco, Um homem de 76 anos, Alguns anos atrás, Eu acredito que há cerca de, Sete, oito anos atrás, Um imigrante coreano, Começou a atirar, Em jovens, Jovens universitários, Em uma universidade, Dos Estados Unidos, E começou a matar muita gente, Foi um massacre, Havia sido o maior massacre do tipo, Nos últimos cem anos, Ou na história dos Estados Unidos, Ele começou a atirar, Em vários jovens adolescentes, E se eu não me engano, Ele matou cerca de, Trinta jovens ali, E de repente apareceu, Um senhor de 76 anos, Prestem bem atenção, Lívio Libresco, Que de acordo, Hoje em dia, Por exemplo, Com a forma, Como tem se tratado, As pessoas, Que chegam, Numa situação crítica, As UTIs, Ele já seria colocado, De lado, Para a morte, Lívio Libresco, De 76 anos, Deu voz, E ele mandou, E ele mandou, Todos os jovens, Entrarem rapidamente, Dentro de uma porta, Que tinha uma certa resistência, A balas, Deveria ser uma porta blindada, Para dentro do edifício, Da universidade, Aqueles jovens, Não tinham noção, De autoproteção, Aqueles jovens, Não tinham história, Para saberem como reagir, E por causa, Da voz de comando, Daquele senhor, De 76 anos, Lívio Libresco, Aqueles jovens, Todos, Entraram dentro, Do edifício, E aquele homem, Prestem bem atenção, Que hoje em dia, Estaria dentro da estatística, Não, Mas não tem problema, Ele, Tinha corona, Mas ele tinha 76 anos, Ai, Tudo bem, Então eu fico aliviado, Ficamos aliviados, Não estamos dentro, Da estatística, E claro, Eu estou me referindo, Aos que estão, Fora dessa estatística, Pela idade, Como eu, E obviamente, Nós temos idosos aqui, Que estão assistindo, E que se colocam, Dentro do lugar dele, Dentro do drama dele, E o que eu quero provocar aqui, É um exercício, Não somente de reflexão, Mas de empatia, E aquele homem, Segurou a porta, Não somente ele, Colocou as pessoas lá dentro, Mas ele segurou a porta, De nada adianta, Uma porta blindada, Se ela não tem tranca, E a universidade toda, Não estava preparada, Para uma situação, Como essas, E o senhor, Livio Libresco, Heroicamente foi lá, E segurou a porta, Enquanto os jovens, Conseguiram escapar, Ele evitou, Um massacre gigantesco, Podem procurar na mídia, Podem procurar, Coloquem, Livio Libresco, Evitou, Um massacre, Gigantesco, De jovens, Mas, O rapaz que estava, Com a arma, Deu um tiro, Deu dois, Deu dez, Deu vinte, Deu trinta, E isso acabou, Perfurando a porta, E o senhor, Livio Libresco, Devolveu a sua alma, Heroica, Forte, Corajosa, Cheia de amor, Ao Criador, E aqui vem o ponto, Muito importante, Dessa narrativa, O senhor, Livio Libresco, Que era, Prestem bem atenção, O tesouro, Que era aquele homem, Ele não era um número, E nenhum ser humano, É um número, E é isso que a gente, Aprende de crônicas, Primeira crônicas vinte e um, De êxodo trinta, Nenhum ser humano, Pode ser tratado, Como um número, Ele era o professor, De engenharia, E matemática, Na faculdade, De tecnologia, Da virgínia, Por vinte anos, Um pai de família, Um avô de família, Um professor, Um mestre, E aquele homem, Que havia acabado, De tombar, Com seu corpo, Todo perfurado, Enchendo, O chão, Do corredor, Que dava acesso, A universidade, Onde os alunos, Já estavam, Bem, Escondidos, E protegidos, Era, Também, Um sobrevivente, Do holocausto, Um homem, De setenta e seis anos, Salvou centenas, De jovens, Lívio, Era um sobrevivente, Do holocausto, Aí eu pergunto, Para vocês agora, Quanto é que valia, Esse repertório, Todo dele, Quanto é que valia, Cada ano, Destes setenta e seis anos, Quanto que, Qual tesouro, Ele, Trazia, Ali, Não era só o tesouro, Do conhecimento, Mas era o tesouro, Da atitude, Era o tesouro, Do autossacrifício, De uma pessoa, Que trazia na sua história, A sobrevivência, Ao maior massacre, A maior covardia, A maior bandidagem, Que o ser humano conheceu, Pensemos agora, Vocês sabem, Quantos sobreviventes, Do holocausto, Estão dentro, Desses números, Que estão sendo citados, Ah, Esses são, A grande porcentagem, De mortos, Que são idosos, Muitíssimos, Eu estou acompanhando, As notícias, Dos estados unidos, De israel, Eu vou dando um giro, Por todos os jornais, Do irã, Da alemanha, Da itália, Da frança, E eu fico admirado, Eu vejo pessoas, Tão maravilhosas, Que estão falecendo, E todas as pessoas, De acordo com as escrituras, Todas as pessoas, Têm uma essência maravilhosa, Que tem que ser, Valorizada, Por isso diz o eterno, Na hora que vocês, Fizerem a contagem, Prestem atenção, Na contribuição, Que o indivíduo faz, Mais um segredo, Importante, E peço novamente, Que vocês compartilhem, Compartilhem, Essa live, Prestem atenção, Mais um segredo, Importantíssimo, Que as escrituras, Dizem, Presta atenção, Quem quer escritura, Quem quer a verdadeira, Mensagem, A verdadeira, Mensagem, Vim nos, Qualificar, Para que sejamos, Pessoas melhores, A verdadeira, Mensagem, Vim nos, Educar, Para que nós, Nos tornemos, Pessoas, Mais corretas, Mais positivas, Pessoas, Que fazem o bem, Para a sociedade, O foco, Das escrituras, É a melhora, Do ser humano, Por isso, Que nós, Precisamos sempre, Em cima de um ensinamento, Dizer, Como que esse ensinamento, Vem me transformar, Em alguém melhor, Para o mundo, Presta atenção, Qual era, O valor, Que a pessoa, Deveria doar, No momento do censo, Para ser contada, Porque o que era contada, O que seria contado, Depois seriam as moedas doadas, O valor ínfimo, E não as pessoas, Diretamente, Porque pessoas, Não podem ser contadas, Pessoas não são números, Pessoas não são estatísticas, O valor, Era, Meio, Cheque, Por que meio? Era meia moeda, Como se fosse, Meio real, Para que? Para ensinar uma outra coisa, Muito importante, Que indivíduo, Nenhum, É completo, E que a compreensão, A plenitude, De cada um de nós, Só se dá, Quando nós somamos, Com o próximo, Por isso dizem, As escrituras, Reaxir, Loiarbe, Verradal, Loiamit, O rico, Não pode dar mais, Ah, eu posso dar, Mil shekels, Eu posso dar, Um milhão de shekels, Só que não é uma contagem, Para arrecadar dinheiro, Você vai dar, Meia moeda, Assim como, O mais pobre, Vai dar, Meia moeda, Porque o intuito é, Contar as pessoas, Através do elemento, Contribuição, E cada pessoa, No final das contas, Seja rica, Ou seja pobre, É somente uma parte, Do todo, Da construção, Dessa coisa maravilhosa, Que é chamada de, Humanidade, De família humana, De sociedades, Que é o grande objetivo, Das escrituras, Então, Novamente, Não é somente, Não, Categorizar as pessoas, Por números, Mas contar as pessoas, Por sua contribuição, Valorizar cada um, Quitiçar, Elevar cada um, Ressaltar a grandeza, De cada um, Mas também, Sempre nos lembrando, Que dentro, Da perspectiva divina, Pleno, Completo, Perfeito, Só Deus, E todos nós, Devemos nos ver, Como metade, Meio shekel, Meia moeda, Como parte, De algo maior, E se for assim, Então nós estamos, Muito mais protegidos, Dos aspectos, Mais nefastos, De uma epidemia, Que são, A desvalorização, Do ser humano, A transformação, Do ser humano, Em uma simples, Estatística, Em um simples, Número, E seres humanos, Não são números, Não são estatísticas, E nós não temos, A qualificação, Para dizer, Este sim, Este não, Isso não é, Um atributo humano, Isso é um atributo, Divino, E eu repito, Às vezes um idoso, Como no caso, Do Lívio, Libresco, De bendita memória, De bendita e consagrada memória, É o fator, Que vai edificar, Milhares, Ou milhões, De vidas, Jovens, Também, Eu quero terminar, Terminar essa transmissão, Com mais uma mensagem, Eu quero falar sobre, O Rabino Yeshayal, Eu fiz um post, Referente a ele, O Rabino Yeshayal, Eu conheci em Israel, Quando eu fui dar uma entrevista, No programa de televisão, O Sim Seder, A respeito do movimento, Que minha esposa, Querida, Jaqueline, E eu, Encabeçamos aqui no Brasil, O movimento, Sinagoga Sem Fronteiras, Que tem como, Um de seus grandes objetivos, Acolher, Todos os descendentes, Dos judeus, Forçados pela inquisição, No Brasil, E acolher em geral, Todo aquele que queira, Se aquecer, A luz, Dos ensinamentos judaicos, Sejam judeus, Ou não, E eu sei, Que graças a Deus, Nós temos uma grande parte, Dos nossos, Seguidores, Daqueles que nos acompanham, Também de diversas religiões, E são todos, Muito bem vindos, Como irmãos, Enquanto eu esperava, Na antessala, Para darmos a entrevista, Eu e a, A neta do seu João Medeiros, Nosso querido, Raham João, Do Rio Grande do Norte, Enquanto esperávamos, Eu vi um, O senhor, O chapéu, Com a barba, E eu, Perguntei a ele, O senhor vai dar a entrevista também? Ele disse sim, Eu perguntei, Sobre o que o senhor vai falar? E ele falou sobre o meu projeto de vida, E qual é o projeto de vida dele? O projeto de vida dele era, Salvar pessoas que precisavam, De transplante, De rindo, Ele salvou, Centenas, Quase mil pessoas, Que precisavam de transplante, E qual era o trabalho dele? Conversar com essas pessoas, Pegar os testes, Destas pessoas, De compatibilidade, Procurar outras pessoas, Que tivessem, Os mesmos, Pré-requisitos, Do ponto de vista biológico, E promover os transplantes, Ele salvou, Quase mil pessoas, Desse jeito, Ele promoveu vidas, Ele fez amizades muito profundas, E ele foi uma das pessoas que faleceu, Vítima do coronavírus, E eu fiquei pensando, Meu Deus do céu, Quantos jovens, Quantos pais de família, Jovens, Não foram salvas, Não foram salvas por esse homem, Quantas crianças, Não foram salvas por este homem, E quantas centenas de pessoas, Ainda não seriam salvas por este homem, Muitíssimas, Mas, Para muitas pessoas, Para muitas pessoas, Para muitas organizações, Para muitos governos, Principalmente, Que tem pautado a forma como nós, Cidadãos, Tratamos o assunto, Ele estaria simplesmente dentro da estatística, Numérica, Das pessoas dentro do grupo de risco, Hoje, Particularmente, Quando acabou o Shabata, Minha esposa me chamou, E me mostrou, Uma declaração do, Covas, Bruno Covas, Prefeito de São Paulo, Da cidade, Onde nós vivemos, E nessa declaração, Bruno Covas, Aliás, Se alguém aqui tiver, Acesso, A ele, Ou algum de seus assessores, Eu peço, Por favor, Que mande esse vídeo para ele, É muito importante, Que nós aprendamos, Nós cidadãos brasileiros, Que nós aprendamos a, Não somente criticar, Os governantes, Mas que nós aprendamos a, Chamá-los, Para o diálogo, Afinal de contas, Do presidente, Da república, Até o vereador, Da menor cidade do Brasil, Todos esses senhores, São funcionários, Do povo, Eles são pagos, Com o dinheiro do povo, Então, Eles devem nos ouvir, E muitas vezes, Essa dinâmica, Na qual nós estamos mergulhados, Há muito tempo, Essa dinâmica, De simples críticas, E ataques, Elas, Elas são bem recebidas, Por muitos deles, Porque assim, Eles não se sentem, Na necessidade, De dialogar, Nós mesmos, Através de nossas transmissões, Já chegamos, A vários políticos, E governantes importantes, Chamando para o diálogo, Eu quero dizer, Para o senhor, Prefeito, Bruno Cobas, Que nós ficamos, Muito chocados, Eu não estou dizendo, Que ele está, Intrinsecamente errado, Não, Mas eu gostaria, Que o senhor, Prefeito, Quem sabe, Ele já entre aqui, Na live agora, Inclusive, Com alguém chamando ele, Eu gostaria, Que o senhor, Prefeito, Pensasse no efeito, Que teve, Esse seu vídeo, Falando sobre, Todos, Os caixões, Que já foram, Encomendados, Para os cidadãos, De São Paulo, Eu gostaria, Que o senhor, Pensasse um pouquinho, Sobre, A dor, Que o senhor, Nos passou, E a mensagem, Que o senhor, Nos passou, Quando o senhor, Falou sobre, A grande quantidade, Já, De sacos plásticos, Encomendados, Para os cadáveres, Das pessoas, Que morrerão, Em São Paulo, E eu falo isso, Em relação a todo o Brasil, Peço que marquem ele aqui, Com certeza absoluta, Muita gente, Pode marcar ele aqui, O Bruno Covas, Eu gostaria, Que o senhor, Prestasse atenção, Quando o senhor, Fala sobre, O grande número, De covas, Coletivas, Que estão sendo abertas, Talvez eu esteja, Errando em algum detalhe, Mas no macro, Foi essa a mensagem, Na cidade de São Paulo, Eu digo como paulistano, Eu digo como, Por favor, Podem marcar, A nossa amiga Janaína, Também, A vereadora, O Gilberto Natalini, Marquem eles, Por favor, Nessa live, Agora, Eu gostaria, Muito de dizer, Para o senhor, Que eu não me senti, Reconfortado, Como paulistano, E como ser humano, Estou preocupado, Com nossos irmãos, De Manaus, Estou preocupado, Com nossos irmãos, De Fortaleza, Do Recife, Das periferias, De São Paulo, Com as quais, Eu tenho estado, Em contato, Todos os dias, Estou preocupadíssimo, Mas eu estou preocupado, Com a vida deles, Em primeiro lugar, Realmente dizer, Que nós estamos, Preparando, Não sei quantos, Milhares de covas, De caixões, De sacos plásticos, Senhor prefeito, Não me faz, Sentir, Acolhido, Eu sei que isso, É necessário também, Mas eu compreendo, Que o grande foco, Dessa luta, Não deve ser, Preparar a morada, Eterna, Para as pessoas, Mas o nosso grande foco, Deve ser, Salvar, Vidas, E sim, É possível, Existe uma discussão, Existe uma discussão, Sobre, Salvar vidas, Ou salvar a economia, Muitas pessoas, Estão, Estão, De forma, Até mesmo, Ingênua, Eu digo para vocês, De forma, Ingênua, Conversando, Sobre essa discussão, E eu compreendo, Que, Essas opiniões, Que eu considero, Democraticamente, Equivocadas, Elas, Em grande parte, Não estão baseadas, Numa, Numa, Má índole, Não, Mas sim, Numa compreensão, Errada, Qual é a ideia? Elas dizem, Se a economia, Continuar parada, O que acontecerá? Logo, As pessoas, Sem dinheiro, Começarão a passar fome, Logo, Muitas delas, Morrerão por fome, E obviamente, Haverão saques, E etc, E etc, E etc, E a situação, O risco de vida, Ou de morte, Que muitas pessoas, Em nossa sociedade, Passarão, Será muito maior, Por causa da quarentena, Do que do coronavírus, E eu digo, Há um equívoco, Aqui, E eu vou explicar, Para vocês, Qual é o equívoco, E eu quero dizer, Estamos com quase, 700 likes, E 250 compartilhamentos, Eu vou pedir, Para todos, Vocês que estão assistindo, 330 pessoas, Compartilhem esse vídeo, Compartilhem, Marque o seu vereador, Marque o prefeito, O governador, Os governadores, Que todos devem escutar, Marquem os seus pastores, E padres, Marquem as pessoas, Para que essa mensagem, Eu estou vendo, Tantos líderes religiosos, Ignorarem cada vida, Caminhando, Caminhando na direção contrária, Do que a mensagem divina, E cristalina, Das escrituras nos trazem, Que nós devemos valorizar, Cada vida, Por favor, Marquem eles, Compartilhem os vídeos, Israel, Nesse momento, É um dos países, Que está com uma proporção, Muito pequena, Graças a Deus, De mortos, Entre os contagiados, Eu vejo algumas pessoas, Dizendo que é um milagre de Deus, Eu acredito em milagres, Mas eu quero dizer para vocês, Uma coisa extremamente importante, Eu tenho certeza absoluta, Eu conheço bem, A sociedade israelense, Eu morei ali, Eu e minha esposa, Moramos ali, Casamos ali, O princípio que tem feito, Com que Israel, Inclusive, Tenha aparecido, Em uma pesquisa, Como o país que está sendo mais eficaz, E com certeza, Tem outros países sendo bastante eficazes, Na cura das pessoas, É devido ao valor, É devido ao valor, Que a nossa cultura, Dá a cada, Vida humana, O Talmud diz, Você não pode dar preferência, A uma vida, Perante outra vida, Você não conhece o valor, Dessas vidas, O primeiro que chegou a você, Trate dele, Se você realmente acredita, Na providência divina, Porque se Deus quisesse, Que aquela outra pessoa, Fosse tratada primeiro, Você há de convir comigo, Que Deus faria com que ele chegasse antes, Com certeza absoluta, Quando nós olhamos uma pessoa, E enquadramos ela, Dentro de um número, Dentro de uma estatística, Por causa de sua idade, Então nós teremos menos cuidado com ela, E eu garanto para vocês, Eu tenho certeza absoluta, Que o grande milagre, Que está acontecendo em Israel, E em outros países também, É o milagre, Do amor, A vida, Nós devemos amar a vida, Nós não podemos olhar as pessoas, Como números, Nós não podemos aceitar, O foco, Nos túmulos, Nos caixões, Nos plásticos, Que estão sendo encomendados, Isso é macabro, Isso é cruel, Isso é perigoso, Mil gavetas, Em cemitérios, O prefeito, O prefeito Covas, Mil geladeiras, Mil gavetas em geladeiras, Eu não posso aceitar isso, O Talmud diz, Assim como outras tradições religiosas, Dizem, Quem salva uma vida, Salva o mundo, E a partir do momento, Que nós tratamos uma vida, Como número, Nós perdemos o princípio, Do valor a vida, É isso que esse dito, Quer dizer, Quem salva uma vida, Salva o mundo, Significa, Se você der um valor a uma vida, Se você der um valor a uma vida, Se você der um valor a uma vida, Como a vida de todo o mundo, Todas as vidas valerão para você, Mas se a partir de um momento você agir, De uma forma que você categoriza, Qualifica vidas de forma diferente, Você estará desvalorizando toda a vida humana, Que é chamada de sagrada, Pelas escrituras, Eu tive um pequeno lapso, E agora eu me lembrei do que eu ia falar, Eu fiz um parênteses, Eu acabei perdendo, Um foco, E eu vou terminar com ele, Eu vejo muitas pessoas, De uma forma honesta, Dizendo, Se não retomarmos rapidamente, Os trabalhos e a indústria, A crise financeira matará, Mais pessoas do que o corona, E eu digo para vocês, Onde eu tenho dúvida, Eu tenho dúvida, Onde eu tenho certezas, Eu tenho certezas, Mas onde eu tenho dúvida, Eu preciso escolher, A opinião mais segura para a vida, E por enquanto, Até agora, Todas as experiências, Prestem bem atenção, Inclusive dos Estados Unidos, Onde o presidente Donald Trump, Tinha escolhido, Não aderir a quarentena, Desta forma, Isso levou, A uma catástrofe, Gigantesca, Nos Estados Unidos, Os Estados Unidos, Estão com cerca de, Um milhão de infectados, E cinquenta mil, Mortos, Isso é um número, Muito maior, Do que o número, De muitas guerras, E Donald Trump, Voltou atrás, Porque ele percebeu, Que ele havia errado, A mesma coisa, Na Grã-Bretanha, Na Inglaterra, Onde o seu líder, Também tinha dito, Que não faria, Exatamente como outros países, Estavam fazendo, E a coisa começou, A se tornar, Trágica, No número de mortes, E infecções, Ele mesmo, Foi contagiado, E ele voltou atrás, Eu quero dizer, Para vocês, Que quando nós temos dúvida, Nós temos uma dúvida, Nós devemos sempre escolher, A posição, Talvez nem chamemos ela, De mais segura, Mas de menos, Insegura, E agora eu quero chegar, No ponto, Eu quero dizer, Povo brasileiro, Nós precisamos aprender, A defender, Opiniões, Questões, E chamarmos, Os governantes, Para, Prestarem contas, Para, Para argumentarem, Conosco, Porque esse bate boca, Só beneficia, A perpetuação, Da situação, Deles no poder, E nós, Só xingando, E batendo panelas, Não, Nós devemos chamar, Para conversar, Nós temos algumas perguntas, Eu sei que em cima, Dessa pergunta que eu farei, Muitos economistas, E etc, Dirão que, Que existem falhas, No raciocínio, Não tem problema, Eu vou aparar as arestas, Eu quero fazer uma pergunta, E eu quero provocar, Todos que estão assistindo aqui, Que façam essa pergunta, Que façam essa pergunta, Do ponto de vista, De uma pessoa, Que valoriza todas as vidas, Que sabe que toda a vida humana, É um tesouro, Independente de sua idade, Aliás, E que muitas daquelas vidas, Que tem mais idade, Tem um tesouro, Muito maior, Devido aos anos de experiência, E de aprendizado, Eu quero fazer uma pergunta, Para esses governantes, E eu quero trazer as pessoas, Para essa discussão, O governo, O governo, O governo federal, Deu, Um, Trilhão, E duzentos, Bilhões, De reais, Escutem comigo, Novamente, O meu amigo, Luft está dizendo, Parece que não ligam, Para nossas opiniões, Não André Luft, Eu vou dizer para você, Não é verdade, Nós não temos opinião, Como povo, Quando nós temos opinião, Como povo, Eu garanto para você, Um post, Com poucos argumentos, Desse assunto, Bombando, Viralizando, Ele puxa, Obrigatoriamente, Os políticos, Para a discussão, Falta estratégia, Falta inteligência, Ao povo, Meu povo, Padece, Por falta de conhecimento, Nós sim, Temos como, Trazer os políticos, Para essa discussão, E é isso que eu estou, Tentando fomentar, E vamos conseguir, Por isso também eu peço, O compartilhamento, E que vocês compartilhem, Essas questões, Em vários posts, Em várias mídias, Para que a gente consiga, Aprendendo com o coronavírus, Infeccionar, Não é infeccionar a palavra, Mas atingir, Mais e mais pessoas, A questão simples é, Um trilhão, E duzentos bilhões, De reais, De reais, Foram destinados, Aos bancos, Dizem eles, Que é para, Que não quebre, A economia, Mas aí eu venho, Com uma pergunta, Muito simples, E de uma pessoa, Curiosa, No assunto, Nós sabemos, Que nas últimas décadas, Os bancos, Aqui no Brasil, Amealharam, Muito, 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 Muito dinheiro, Verdadeiras, Mega fortunas, E eu me pergunto, Será que realmente, Os bancos, Não teriam condição, Não teriam gordura, Armazenada, Nesses anos todos, Nesses sete anos, De fartura, Para, Aguentar a crise, Será que eles, Realmente, Precisavam, De uma injeção, Tão grande, De dinheiro, E eu não estou, Dizendo, Que se, Digamos que se, De fato, Eles precisavam, Eles não deveriam receber, Talvez sim, Deveriam, Mas de qualquer forma, Será que uma parte, Dessa riqueza toda, Não deveria ir ao povo, Ao invés dos, Míseros, Seiscentos reais, Que sabe-se lá, Como e quando chegarão, Façam um cálculo, Meus queridos, E eu quero chamar, Os nossos governantes, E eu quero que todos, Chamem, Independente, Da ideologia política, Os governantes, E que a gente, Espalhe esse tipo, De argumento, E que a gente, Consiga de fato, Lidar com a ideia, De que o poder, Emana do povo, Mas não é um poder, Simplesmente, De protesto, E de xingamento, É o poder, De formar ideias, Nós temos pessoas, Geniais no Brasil, E de trabalharmos, Ao redor, De demandas, Únicas, Peguem a calculadora, Primeiro eu falei, Para vocês, Peguem as escrituras, Agora eu digo, Peguem a calculadora, E dividam, Um, Trilhão, E duzentos, Bilhões, Por duzentas milhões, De habitantes, Façam isso, Façam isso, O povo brasileiro, Precisa começar, Aprender, Elaborar o argumento, Para chamar os políticos, Para discussão, Eu vou fazer aqui, Eu vou abrir aqui, No meu computador, Calculadora, Eu vou pedir para vocês, Vocês que estão com acesso, Mais rápido, A calculadora, Meu computador, Está um pouquinho devagar, Qual é o valor, Que vai dar, Um, Trilhão, E duzentos bilhões, Vocês vão tomar um choque, Na hora que vocês, Verem o valor, Que vai dar, Aqui, Um, Cinco, Vamos ver, Eu quero ver aqui, O que vocês vão trazer, O número que vocês vão trazer, Cento e vinte, Mil e duzentos, Aqui eu tenho, Cento e vinte, Milhões, Um, dois, três, Um bilhão, Um trilhão, Um trilhão, Mas eu vou colocar aqui, É, tudo bem, Um trilhão, Um, dois, três, Agora eu vou dividir, Vamos ver se alguém aqui, Fez o cálculo, Por duzentos milhões, De habitantes, Vamos ver quanto é, Que daria para cada habitante, Meu cálculo saiu errado, Meu cálculo saiu errado, Eu vou tentar de novo, Não, eu vou pedir para vocês, Eu vou falar mais ou menos, Do que eu sei de cabeça, Seis mil reais, O André Barbosa está dizendo, Seis mil reais, Obrigado, Jaque, Obrigado, André Barbosa, Seis mil reais, Eu vou dizer para vocês, O que significa, Para uma família, De cinco pessoas, Cinco, Pessoas, Vezes seis mil reais, Significa, Trinta, Mil, Reais, Imaginem só, Se cada família, De cinco pessoas no Brasil, Recebesse, Trinta mil reais, Ao invés desse dinheiro, Ter ido todo para os bancos, E o governo tivesse dito para nós, Paguem suas dívidas para o banco, Você vai ter que pagar do mesmo jeito, Ou seja, Os bancos não vão quebrar, Porque as pessoas vão ter o dinheiro para pagar a dívida, Inflação não vai ter, Porque, Claro que não, É óbvio que uma família que tivesse uma renda de dois mil reais, Não iria receber trinta mil reais, Cada família receberia algo próximo, Aquilo que normalmente recebe, Porque senão a inflação estouraria, E o que que aconteceria então, A economia continuaria aquecida, Nós não precisaríamos pedir empréstimos aos bancos, Nem que sejam com juros baixos, E ninguém, Ninguém, Teria que se expor, Expor a sua própria vida, Expor a se tornar simplesmente mais um número, Dentro das estatísticas, Por questões financeiras, Então eu digo para vocês, Eu tenho certeza que algumas pessoas dirão, Não, não é exatamente assim, Mas, Me informando, Graças a Deus, Nós temos amigos, Nós temos membros do nosso movimento, Que conversamos bastante, Que são economistas, Nos informando com eles, Nós sabemos que existe dinheiro suficiente, Sim, No governo federal, Para esse tipo de atuação, Não precisa ser trinta mil reais por família, Mas com certeza absoluta, Há dinheiro suficiente, Para manter as famílias, Cada uma dentro de seu orçamento, As que precisam, De modo a não expor as pessoas, De uma forma irresponsável, Então, Por exemplo, Na Alemanha, Existe uma quantidade enorme de leitos, Acho que 40 mil, Não é isso, Jaque? Foi construído mais, Eles já tinham 20 mil, Foi construído mais 20 mil, Muito bem, Eu estou vendo aqui, Vamos pegar, Por exemplo, Na Alemanha, Eles tem um número tão grande de leitos, Que agora que eles tem muitos leitos sobrando, Então eles começam a fazer uma quarentena parcial, Por quê? Porque as pessoas que saírem, Diferentemente do que está acontecendo em Manaus, E logo acontecerá em São Paulo, Rio de Janeiro, E outras grandes capitais, Não se depararão com UTIs lotadas, Elas terão lugar na UTI para serem atendidas, Então ao invés da gente investir tanto, Em túmulos, Em caixões, Em geladeiras, Que tal investirmos mais, Em UTIs? Que mais investirmos mais, Esse dinheiro, Nas próprias pessoas, De modo que elas possam receber, Eu vi um comentário aí, Dizendo por exemplo, Que esse dinheiro está sendo colocado nos bancos, Para que as empresas, Possam se manter, Etc e tal, Quer dizer, As empresas possam pegar dinheiro, Dos bancos, Fazendo empréstimo, Do dinheiro, Que é cobrado dos impostos, Das próprias empresas, Para que as empresas não quebrem, E para que os seus funcionários recebam, Quanto? Os 600 reais do governo? Quantos funcionários estão sendo demitidos, Por essas empresas, Por exemplo? Então, Para fechar a questão aqui, E aceitando todas as opiniões, Me colocando já, Como ignorante, Nessas questões, Econômicas, Uma coisa eu posso dizer, De uma forma, Muito consciente, Existe dinheiro, Sim, Nesse país, Para dar uma quarentena, Responsável, Para um país, Que não tem o número suficiente, De UTIs, Responsável, Para esse povo, Nós não devemos, Contar as pessoas, Como estatísticas, E idoso, Não é chiclete, Para ser mascado, E cuspido, E aproveito, Esse momento, Para trazer uma questão, Muito importante, Para o povo brasileiro, Que é a tal, Da dívida pública, Uma dívida, Que pega, Mais ou menos, Metade do orçamento, Inteiro do Brasil, Só para a gente, Pagar juros, E juros, De uma dívida, Que nem se sabe, Exatamente, Como foi contraída, E para quem é, Imaginem que o Brasil, Tivesse, O dobro do orçamento, Que tem, Para a saúde, Para a educação, Para a segurança, Para o lazer, Existem países, Onde foi feito, Uma auditoria da dívida, E a dívida pública, Baixou para 20% do que ele era, E o país, Encontrou uma, Uma situação, De bonança, Muito maior, O povo precisa aprender, Estudar as questões, Precisa aprender, A argumentar, Precisa aprender, Como eu estou fazendo, Nesse momento, A reconhecer, As suas limitações, Mas tendo um discurso, Embasado, Chamar os governantes, Para o diálogo, Porque todo aquele, Que não trata, Cada vida humana, Como imagem, Semelhança de Deus, Está desvalorizando, Toda a vida humana, Toda a vida humana, E se você, Que está assistindo agora, Aceita tratar, Um idoso, Como grupo de risco, Então tudo bem, Se ele morrer, É uma pena, Mas tudo bem, A sua hora, Vai chegar, Se é que já não chegou, Dentro dos cálculos, Desses governantes, Eu convido a todos, Meus queridos, Que, Participem, Dessas discussões, Aqueles que tiverem, Como eu estou vendo, O Eduardo Felipe, Por exemplo, Estou vendo pessoas, Trazendo aqui, Argumentos interessantes, E técnicos, Eu quero ler, Esses argumentos, Mas o que eu quero, Chegar com todos vocês, Partindo da minha ignorância, Nesses assuntos, É, Argumentos, Infalíveis, Irrefutáveis, Sobre questões, Que devem ser trazidas, À mesa, De modo a não alijar, A não alienar, O povo brasileiro, De suas riquezas, Porque pegar o nosso dinheiro, O nosso dinheiro, Recolhido dos nossos impostos, E injetar dentro de um setor, Por mais que possa ser necessário, Jogando esmolas para nós, É um cuspe na cara, Seja lá o partido que for, E como um representante, Dessa tradição espiritual, Eu não posso aceitar isso, Eu não posso assistir calado, Um grande abraço a todos vocês, Jovens, Idosos, Enfim, Seres humanos, Filhos de Deus, Que o Todo-Poderoso, Os abençoe, Os proteja, E que proteja, O nosso espírito, Que proteja a nossa alma, Para que nós não, Observamos, Esses princípios, Perniciosos, A humanidade, Somos todos filhos de Deus, E nós temos que lutar, Pela vida, E não pelos túmulos, E não pelos caixões, Isso é uma decorrência, Do nosso fracasso, Mas nós devemos, Trabalhar pelo sucesso, E quem salva uma vida, Salva o mundo, Um grande abraço, Para você, Que Deus te abençoe muito, Compartilhe esse vídeo, E deixe o seu comentário, Shalom a todos, E deixe o seu comentário, E compartilhe ataques, E deixe o seu comentário, Obrigado.